Exatamente, que é o que aconteceu, turma. O Luan Santana vazou um áudio de um prefeito detonando o cantor Luan Santana após o cantor cancelar o show e o prefeito acabou pedindo o retorno do cachê de 350 mil reais. Cê tá doido, véi. Então vamos começar aqui com a notícia do Luan. O cantor Luan Santana não se apresentou no primeiro dia de São João na cidade de Entre Rios, gente. A cerca de 140 quilômetros de Salvador. Então lá na Bahia, né, gente, pertinho aí de Salvador. E a prefeitura disse que o artista descumpriu o acordo firmado com a gestão municipal. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir o áudio do prefeito, turma? Porque a gente tem que entender também a visão do prefeito e também passar a visão do... Da equipe do Luan Santana. Da equipe do Luan, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. O mais legal aqui na live é mostrar os dois lados, né? A gente tem tempo pra mostrar os dois lados, tem tempo pra falar sobre a parte da prefeitura. Porque geralmente, quando a gente vê a notícia, a gente sempre vai partir pro lado, pra um lado, que a gente tá mais familiarizado, no caso do artista. Mas é bom mostrar os dois lados. E vamos aí pro áudio vazado do prefeito, que tá revoltado com o estrelismo de Luan Santana, entre as. Bom dia, bom dia a todos do grupo. É justamente isso aí que aconteceu. Nós recebemos o checklist, cumprimos. O tamanho do palco é o tamanho que ele solicitou. O pagamento foi feito 48 horas antes. O camarim não poderia ter nada descartável se providenciou os pratos do tamanho e da marca que queria. Os talheres tinham que ser tramontina, certo? A água mineral específica com o nome que pediu. Cinco caixas de chiclete Trident. O Gatorade do sabor que queria. O Red Bull da marca que queria. O energético da marca que queria. O tipo do isque que queria. O tipo da vodka que ele queria. Tudo foi cumprido rigorosamente. Aí houve uma troca de horário de Adelmário Coelho, que seria 2h40 da manhã para 10h, fazer a abertura do Som João com Adelmário Coelho. Adelmário Coelho chegou. Quando começou a colocar os instrumentos de Adelmário Coelho no palco, eu fui chamado. Que a equipe de Luan Santana não aceitava um artista antes dele no palco. Poderia ter o artista depois dele, mas antes dele não. Para não mexer na mesa de som, na iluminação, isso, aquilo, outro. Aí fui chamado lá. Saí, correndo de casa, fui, sei tomar banho, cheguei lá, sentei, conversei. Adelmário, está acontecendo isso, isso, isso. Júnior, eu sou da casa, eu tenho flexibilidade do Som João. Como o Luan Santana não tem a flexibilidade, porque é um artista que vai tocar no Brasil todo, a gente revê a nossa data e abre mão. Abrimos mão. Adelmário Coelho saiu da cidade. Quando Adelmário Coelho está saindo da cidade, aí começou a dizer que o palco estava dando choque. Mandei chamar os eletricistas de imediato da prefeitura. É Lias da Paz, que eu tenho como homem de bem, que é eletricista, e outros, e os RL, e outros, e outros, e outros, e outros. Vinheiro, todo mundo. Começaram a colocar o teste em todos os quatro cantos do palco. Nenhum apresentou energia, passando energia. Nenhum. Gravamos todos eles. Peguei a gravação e encaminhei para o empresário de Luan Santana. Ó, o palco está seguro. Está aqui. Para garantir ainda mais, vamos dobrar o aterramento. Já tinha sido feito aterramento, antecedência do palco e do som. Mandei reforçar mais o aterramento. Quando nós estávamos, certo, dentro do espaço, da festa, começou os músicos a tirar os instrumentos e entrar no ônibus, sem dar a menor satisfação que não ia tocar. E que o artista não viria a tocar mais. Então, foi isso que aconteceu. Falta de respeito. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Isso aconteceu no Festival de Verão, em Salvador, que eu estava lá. Tocou duas músicas e se recolheu, certo? Aconteceu em Vitória do Espírito Santo, essa semana. Então, é estrelismo demais. Falta de respeito com a população de Entre Rios. Falta de respeito, certo, com seu fã-clube. Falta de respeito com todos os visitantes que vieram para ver o show de Luan Santana. Já estamos aqui agora com os nossos advogados. Iremos entrar segunda-feira. Vamos tomar as medidas cabíveis. Pedir a devolução do recurso. Lembrando, turma, que essa é a visão do prefeito. A gente vai passar a visão do artista. Então, calma, antes de julgar o artista... Vamos ver os dois lados. Os dois lados da informação, tá? Certo? Porque nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Para não trazer prejuízo aos barraqueiros, aos comerciantes, a todos aqueles que fizeram as suas economias para vender a sua cerveja, o seu churrasco, o seu acarajé. Nós resolvemos colocar mais um dia. Vamos fazer o São Júnior Entre Rios até o dia 26 com calcinha preta e mastruz com leite. E ambas vão tocar no mesmo palco de ontem. Hoje teremos Barões da Pisadinha vai tocar no mesmo palco de ontem. Amanhã teremos Saia Rodada, Laramélia, Trio Nordestino irá tocar no mesmo palco de ontem. Mas, para o rapaz, o palco não servia mais, ou o som não servia mais, ou a cidade não servia mais para ele. Isso é uma falta de respeito. Então, ele é que não é digno de ter, certo, pessoas assistindo seu show em Entre Rios. Ele é que não é digno de receber, certo, os aplausos do povo da minha terra. E que vou defender a qualquer custo. Fico, às vezes, um pouco triste, porque já tem pessoas querendo envolver política, dando indiretas, isso, aquilo, outro. Mas, isso faz parte. Faz parte. Nós sabemos disso. É os 10% que não aceitam, não aceitam a nossa vitória, não aceitam o nosso governo, não aceitam, certo, o desenvolvimento que nós estamos trazendo para a nossa cidade. Mas, eu vou defender o povo de Entre Rios. Custe o que custar até o último dia do meu mandato. Eita, nós. É, rapaz, até empregou. Que áudio extenso de, realmente, muita revolta, indignação, né? Realmente, não teve o show aí do Luan Santana, gente. Que tantas pessoas esperavam, né? Que é um artista que tem muitos fãs e, realmente, deve ter sido bem triste aí para quem estava esperando. Mas, agora, vamos para a versão da equipe do Luan Santana, explicando o motivo aí desse cancelamento. Exatamente. Segundo a assessoria de comunicação do artista, no local do evento, a equipe do artista começou a montagem do equipamento, enquanto os técnicos conferiam a estrutura oferecida. No entanto, identificaram os seguintes problemas que a gente vai colocar aqui, para vocês acompanharem com a gente os problemas que identificaram lá no palco, tá, turma? Vamos lá, gente. Não havia mesa de som solicitada, mas, ainda assim, a equipe tentou montar os equipamentos para a realização do show. O equipamento de luz também não atendia integralmente a estrutura do artista e boa parte dos equipamentos presentes não funcionavam. Havia apenas um kit de backline para atender as duas bandas que se apresentariam na cidade. No entanto, o material disponível não era suficiente sequer para uma banda. Havia apenas um sistema de áudio, um multicabo, também insuficiente para as atrações. O palco não tinha aterramento, o que causou choque em diversos profissionais ali presentes. Inclusive, um deles precisou ser socorrido e hospitalizado. Bom, turma, é complicado, né? Já vou dar minha opinião aqui, porque, normalmente, a galera tende a pegar no pé do Luan Santana e tudo mais. Mas, na minha opinião, se identificaram esses problemas em relação à estrutura, não tem o porquê o Luan Santana fazer o show. Porque, se identificaram problemas, o Luan Santana não é porque está faltando um cabo e ele não vai fazer o show. Não, não é assim. A gente tem que levar em conta que não é só o pagamento que deve ser feito nesse acordo, nesse contrato. O pagamento é uma das coisas principais que você tem que pagar o artista. Mas, as outras cláusulas do contrato, exigências dos artistas que todos os artistas têm, todos, para ter um bem-estar da banda, o bem-estar de quem está trabalhando no backstage, um bem-estar do próprio artista, segurança no quesito de iluminação, de elétrica, de tudo. Essas coisas também devem ser cumpridas e levadas a sério pelo contratante, pela equipe do contratante. Então, o artista não está no direito dele de cancelar o show se determinadas cláusulas do contrato não estão sendo cumpridas. E eu acredito que também o Luan já estava com dinheiro no banco, sabe? Ele já estava na cidade, não tem um porquê ele não fazer o show, né? Então, se todos esses problemas que identificaram a assessoria, acabou publicando aí, identificou, é porque sim, não dava para realizar o show. Então, acredito que, pô, o dinheiro na conta, você acha que o cara não vai fazer o show? É, ainda mais o Luan Santana, que tem um cachê bem alto, né? Não dá para desistir de um cachê, de uma contratação assim, do nada, né, gente? Então, realmente, a gente acha que aconteceu alguma coisa plausível para esse cancelamento. Exatamente. E já vamos para uma segunda, emendando uma segunda notícia aí do Luan Santana aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho